Transmissão ao vivo aqui do Sport TV, João Lucas, boa finta! E avança, construiu um espaço, o João tabelou, olha a bola voltando pra ele, bate! Gol! Chama! Chama o João Lucas! João Lucas, olha só, o cara tava embretado na lateral direita, como é que é, João? Foi passando, foi passando, e de novo seu Eric Farias participando, hein? Com o toque na medida, o Eric agora duas assistências, dois gols, mas a jogadaça foi de João Lucas! Lateral direito concluiu com a canhota, o Juventude tá voando, Juzão, hein? Tem três pro Juventude, zero pro Guarani, Rafael e Serafim!